E o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná atende mais de 100 mil ocorrências por ano. A maior parte é respondida prontamente, como os acidentes de trânsito, os combates a incêndios e as emergências médicas. A outra parcela desses acionamentos, por se tratar de situações muito peculiares, demanda uma equipe especializada. E é aí que entra em cena o grupo de operações de socorro tático, o GOST. O que a gente faz aqui é, em geral, o que as unidades não fazem, ou fazem muito pouco. Em geral, você tem caminhão, ambulância, o pessoal muito bom nisso. Então, essa parte de busca e mata, de mergulho técnico, de desastres, não é muito comum nas unidades operacionais. Então, a gente se especializa nisso e atende aqui em Curitiba e no estado inteiro. Então, diferente das unidades, a gente é uma unidade especializada em algumas atividades específicas, que ali o serviço ordinário, muitas vezes, não é o comum deles. O GOST tem a responsabilidade de coordenar as ações da Força-Tarefa de Resposta a Desastres. Composta por 120 bombeiros de todo o estado, a Força-Tarefa age em casos de calamidade dentro e fora do Paraná, como as que foram registradas no Rio Grande do Sul, com as enchentes, e os incêndios no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. O trabalho do GOST tem uma rotina diferente das demais unidades operacionais. Além disso, para chegar sempre preparado para missões tão delicadas, a capacitação é palavra-chave. Esse bombeiro que tem vocação para isso, tem gente que gosta de mergulhar, tem gente que gosta de escalar, pessoal que gosta dos cães. O próprio bombeiro busca esses cursos aí e, ao longo do tempo, ele vai se qualificando para vir aqui para a unidade.